Já parou para se perguntar como que arquivos muito grandes acabam sendo compactados para que eles fiquem com um tamanho menor? É o que veremos no vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem e vamos lá. E antes de continuarmos o vídeo, eu tenho um recado bem legal para vocês que estão esperando pela Black Friday. Então você que gosta de watercooler, watercooler custom, gosta de ter o PC refrigerado à água com mangueirinhas diferenciadas e líquidos coloridos, a Power Up Informática vai entrar em promoção de Black Friday a partir do dia 22. Pra você que quer montar o seu kit de watercooler completo sem nenhum tipo de dor de cabeça, tá? O link vai estar na descrição, corre lá e já fica ligado nas promoções que irão começar no dia 22. E também siga o canal da Power Up Informática e se possível o Instagram também. Vou deixar todos os links na descrição, tá bom? Vamos voltar para o vídeo. Você tem alguma ideia de como que os arquivos são compactados? Como que um arquivo de 1GB vira 100MB, por exemplo? Não. Não? Você já baixou muito arquivo compactado na sua vida? Já, a gente já compactou muitos arquivos. Mas é interessante, então eu trago aqui para o povo um assunto bem legal. Bom, basicamente, para a gente entender compactação de arquivos, a gente tem que entender que é um conceito muito antigo, muito antigo mesmo. Na verdade, a primeira coisa que foi feita em forma de compactação de arquivos foi o código Morse, sabe? Abreviar palavras, no caso letras, em sinais, certo? E dependendo da língua, alguns sinais, eles são menores. Algumas letras correspondem a sinais menores. O pulso do código Morse é menor. Isso é uma compactação de dados. Em 1970, quando começou o surgimento da internet, tinha um grande problema, porque a base da internet é trafegar informação. E para facilitar o tráfego de informação, alguns arquivos precisavam ser menores. Então, lá para o finalzinho dos anos 70, dois caras que agora eu esqueci o nome, mas vai aparecer aí na tela para vocês, Eles foram responsáveis por criar a base dos algoritmos que são utilizados até hoje para que você compacte arquivos. O que faz um arquivo ser compactado é um algoritmo ou uma junção de algoritmos e cálculos matemáticos malucos que fazem com que um arquivo seja reduzido. E daí você se pergunta, mas como que isso acontece? Bom, antes da gente explicar como que isso acontece, existem duas formas de compactação. E como é que funcionam esses dois tipos de compactação? Primeiro, a compactação sem perdas, que ela é muito utilizada para alguns tipos de arquivo e você encontra ela principalmente em música, por exemplo. Mas eu já vou chegar lá. A compactação sem perdas funciona assim. É um algoritmo e esse algoritmo consegue entender onde existem redundâncias nos bytes do seu arquivo. Então, vou pegar um exemplo aqui bem simples que os artigos utilizam muito, que seria um texto. Se você pegar um texto, por exemplo, esse algoritmo precisa entender dentro desse texto quais são as palavras redundantes e daí você elimina essas palavras redundantes, reduzindo assim o tamanho do arquivo. Então, para que fique claro o exemplo? Aqui eu sou um homem que dá exemplos, né? Nos vídeos, pelo menos. Na vida, não. Hoje de manhã eu vou de carro e só volto hoje à noite. Então, aqui a gente tem... Eu vou repetir a frase, tá? Hoje de manhã eu vou de carro e só volto hoje à noite. Onde é que está a redundância aqui? No hoje. No hoje e no de. Exatamente. Hoje de manhã eu vou de carro. Então, o que aconteceria? Se eu fosse compactar isso aqui, o algoritmo ele pegaria a redundância do de e do hoje e eliminaria, né? Ele removeria. E você imagina isso, então, num texto com 60 mil palavras. O tanto que isso faria o arquivo ficar menor. Esse algoritmo ele trabalha com uma forma chamada de forma de padronização. Vou colocar assim. Ele tem uma padronização para que ele não remova letras repetidas. Ele consegue entender que dentro desse arquivo que você está removendo, ele consegue entender o contexto do que está sendo removido, entendeu? O programa ele é inteligente o suficiente para não remover letras repetidas. Ele vai ver a palavra como um todo e a frase e ver se, tipo, esse contexto inteiro está dentro do que tem que ser removido, entendeu? Então, ele pega todas essas informações que são redundantes, todos esses bytes que são redundantes e ele apaga, digamos assim. E aí que, quando você vai descompactar o arquivo, tem uma espécie de... como é que eu posso dizer? Tem uma assinatura. Esse programa, ele tem uma forma de pegar tudo que foi apagado e reescrever, porque ele só precisa duplicar, né? Ele só precisa saber o que foi apagado e duplicar, porque já está ali a base do arquivo, entendeu? É bem mais complexo do que isso, eu vou deixar uns artigos aqui na descrição para que vocês entendam melhor. Mas, basicamente, é isso. Você pega o que é redundante e você apaga. E depois você reescreve. Sabe quando você baixa aquele joguinho Ronaldo? Sabe qual que é o jogo Ronaldo? Jogo craqueado? Não? Crack. Ronaldo. Só quem é da Game Vice de 2006 vai lembrar disso. Então, e aí você pega um jogo muito compactado e daí você descompacta esse jogo, por exemplo, com aquele auto-room. Então, é basicamente isso. Ele vai ter a assinatura do que foi removido e vai colocar no lugar de novo. E onde que você encontra isso? Você encontra isso em arquivos que não podem ser alterados de forma nenhuma, como, por exemplo, uma planilha. Uma planilha você não quer que a informação seja perdida de forma nenhuma. Então, ela é totalmente sem perdas. Você também encontra isso em arquivos de áudio, por exemplo. E daí você tem um codec muito famoso que é responsável por isso, que se chama Flack. Que é aquele famoso codec que quando você tem uma música que é em Flack, as pessoas falam Ah, essa música tem a melhor qualidade possível. Porque todo o arquivo do estúdio que foi feito, ele continua ali, entendeu? Não foi perdido, não foi apagado nada. Esse é o codec Flack. E aí que você tem a compactação com perdas, que é muito utilizada em diversos cenários. Como, por exemplo, no arquivo MP3. Ela pega os beats que são totalmente irrelevantes e apaga. Por exemplo, no MP3 é apagado o ruído da música, quando você compacta o arquivo com o codec MP3, entendeu? Então, tudo aquilo que não é perceptível pra você é removido. Ou, por exemplo, uma imagem. Você tem muitos pixels, bytes de pixels, que são entendidos como um tipo de cor. Então, o programa consegue remover algumas dessas informações, porque a olho nu você não vai perceber que tá faltando. Vídeo também, que é uma coisa que utiliza muito a compactação com perdas, porque você, a olho nu, não percebe que tá faltando informações. Desde que não seja compactado muito. E isso é um grande problema. A compactação, ela tem um limite. Você não consegue ficar compactando um arquivo muitas vezes. Porque não existe nenhuma mágica. Nos dois casos, são algoritmos que trabalham com cálculos matemáticos, entendendo padrões dos bytes que estão sendo trabalhados ali. Então, basicamente é isso. E, atualmente, os algoritmos mais famosos, creio eu, sejam o 7zip, o zip, o jpeg e o mpeg, que são extremamente utilizados. E esses algoritmos, apesar de existirem milhares deles, eles são todos baseados em, basicamente, dois tipos de algoritmos, que foram os primeiros, os anos 70, o LZW77 e o LZW78, feitos pelos dois carinhas que eu botei no início do vídeo, porque eu esqueci o nome, então apareceu aí pra vocês. Que estão vivos, inclusive, tá? Um é polonês e o outro é israelense. Acho que é. É, enfim. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês tenham entendido, então, como que um arquivo grandioso consegue ser compactado. Dúvidas nos comentários. E não esqueça de ver os links que eu botei na descrição. É isso e até o próximo vídeo. Fui!